Boas, boas pessoal, tudo bem? André Oliveira, canal Brasileiro na Europa, muito boa tarde. E hoje, respondendo a diversas perguntas, eu vou responder as três coisas mais importantes, já me perguntaram talvez 10 ou 12 ou 15, vou começar pelas três mais importantes e de acordo com a resposta do vídeo e que vocês vão pôr aqui os comentários e vamos vendo quais são as outras necessidades, eu também vou respondendo, tá? Esse vídeo em especial, esse vídeo em especial, o que eu peço a vocês? Que daquilo que eu vou falar, vocês comentem em cima e coloquem outras dúvidas, que eu vou fazer um próximo vídeo com as respostas destas dúvidas, isso é muito importante para a gente bater aqui um papo sobre esse assunto, tá? Então vamos lá. Três coisas que eu acredito mesmo que vocês devem pensar seriamente antes de vir para Portugal. Primeira coisa, primeira coisa. Vamos falar de dinheiro, mas num âmbito mais global, vocês vão entender. André, o dinheiro é o mais importante de tudo? Claro que não, e nós já percebemos através aqui do canal, quem acompanha o canal há quase cinco anos, já entendeu que não, mas você ter um bom planejamento financeiro é muito importante para quando você chegar aqui, porque esse dinheiro, para além de proporcionar um conforto local, um conforto de você conseguir alugar um imóvel, de você conseguir comer bem, de você conseguir ter acesso a itens básicos do seu dia a dia, ele vai te dar uma outra coisa que eu acho que é extremamente importante. Ele vai te dar descanso mental, vai te dar uma capacidade emocional muito mais fortalecida, tá? Muito mais fortalecida. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou afirmando isso? Porque vamos pegar a situação, mesmo quem vem para cá já com trabalho, já vem com emprego, já vem com visto, mesmo essas pessoas, elas acabam por ter muitas dificuldades. Por quê? Porque quando você chega tem muita coisa para você resolver, você tem que conseguir um apartamento, você tem que às vezes tirar o NIF, você tem que resolver coisas no correio, coisas no banco. Eu costumo dizer que durante seis meses vai ser uma loucura total, total, tá? Então, o que vai acontecer? Ainda mais para as pessoas que ainda vão chegar aqui, tudo isso que eu falei tem uma crescima, que é procurar trabalho. Aí então, que é loucura total. O que vai acontecer? Esse dinheiro vai te dar a tranquilidade mental para você fazer essa tarefa com mais paciência, sem ficar preocupado. Por exemplo, imagina que você chega com pouco dinheiro e você aluga um apartamento para o sol mesmo, um Airbnb, e o dinheiro já está contado. Aí você, chegando perto de você ter que entregar o imóvel, você não conseguiu o trabalho ainda, ou você não conseguiu os documentos, ou você não conseguiu o NIF, ou não sei. Concorda que a preocupação que você vai ter de não ter dinheiro para continuar, vai fazer com que você perca muita energia naquilo que é importante, que eventualmente pode ser você conseguir trabalho. Se tudo estiver preparado, prontinho para você acordar de manhã, amanhã, segunda-feira eu vou acordar, segunda eu vou resolver o quê? NIF, banco, tal, terça, vou ter uma reunião de trabalho, uma entrevista, quarta, tal. Se você estiver mentalmente descansado, você vai conseguir cumprir essas tarefas. E isso é extremamente importante, tá? Então, o planejamento financeiro, ele funciona, eu costumo dizer que ele é funcional, porque ele vai te trazer as coisas que você precisa, casa, comida, energia, gás, luz, água, internet, etc. Mas também ele é emocional, porque ele vai te trazer a capacidade reflexiva e de paciência para você conseguir as coisas. Quem, por exemplo, está à procura de trabalho, se sabe que tem no banco seis meses, oito meses, o ideal é um ano de contas pagas, vamos imaginar que você venha um casal, um casal sem filho. A gente sabe que um casal sem filho, o ideal é ter pelo menos dois mil por mês. E mesmo vivendo fora de Lisboa, o ideal seria... Fora de Lisboa, você consegue viver com mil e seiscentos e tal, mas o ideal é dois mil por mês no mínimo, tá? Então, estamos falando de vinte e quatro mil euros para o ano. Então, se você tem vinte e quatro mil na conta e você sabe que tem um ano para você conseguir trabalho, isso vai fazer com que você, às vezes até, não tenha que aceitar trabalhos que você não queira. Olha que legal esse pensamento, né? E eu já passei por isso aqui, eu já contei para vocês, quando eu cheguei em Portugal, eu era personal no Brasil, no Brasil já tinha acabado aquela coisa de aula de ginástica, havia muito pouco, né? Em 2004, estava todo mundo migrando para ser personal, pagava-se muito mais. Eu já não dava aula de ginástica, aula de step, aeróbica, não sei o que, já não dava, sei lá, quatro, cinco anos. E quando eu cheguei aqui, eu fui confrontado com duas realidades que eu não queria na época. Mas como eu cheguei aqui com um mês, um mês pago, porque era meu objetivo, é diferente, eu não vim com filho, não vim com mulher, não vim com nada, vim sozinho. Era outro objetivo, eu me dei um mês. Um mês, se eu não conseguir nada, eu volto para o Brasil, minha vida continua. É diferente você pegar um avião, fechar tudo no Brasil e ir sem dinheiro. Então, são coisas diferentes. Mas tudo bem, eu vim com dinheiro contado para um mês. Então, o que aconteceu? Como eu falei, eu quero continuar, eu quero continuar aqui, então eu acabei por aceitar algumas coisas que se eu estivesse no Brasil, eu não aceitaria. Foi mal? Não, foi ótimo. Eu consegui ultrapassar isso. Aliás, consegui fazer uma boa turma de ginástica na época, das aulas de aeróbica, não sei o que. Até na época, em 2004, gente, eu criei uma turma muito legal aqui de portugueses que faziam axé, axé music comigo, um aula de axé, foi muito show. Mas, perdi alguma energia fazendo coisas que eu poderia ter passado e não ter feito. Então, veja bem, até para você escolher o que você quer e o que você não quer, essa condição financeira vai te dar essa capacidade. então, pensa nisso. A parte financeira é muito importante. Não venha sem dinheiro nenhum, aquela loucura de vir com 500 euros. Isso é tudo loucura, gente. Não façam isso. Tá bom? Beleza? Tá. Outra coisa importante que vocês têm que entender. Então, esse é o ponto 2. O ponto 2. Que é o país, Portugal, tem o seu andamento. Como todo o país tem. O Brasil, realmente, eu falo por São Paulo. São Paulo é uma cidade extremamente acelerada. As pessoas são aceleradas no dia a dia, no trabalho, no trânsito e tal. É um defeito? Não. É como é. Se o cara vai morar em São Paulo, ele sabe disso, ele tem que aceitar esse sistema. É como é. Não tá aqui em causa se é bom ou se é mal. Então, o que eu vejo? Eu vejo o contrário. As pessoas chegam aqui e como aqui tem o seu andamento, as coisas têm o seu tempo, elas ficam muito estressadas. Ficam muito, é isso aqui, porque é muito burocrático, porque demora muito, porque eu mando um e-mail e ninguém responde. Cara, ponto dois, aqui tem o seu andamento. Chega, chega preparado, não é pra aceitar. Veja bem, chega preparado pra você conseguir absorver primeiro qual que é esse andamento. Observar, observar as pessoas, você vai numa fila do serviço público, observar como elas se comportam, como é que é o andamento, o tempo que demora, como é que as pessoas se tratam. Observar, observar primeiro. Então, chega disponível pra você absorver isso. E aceitar, não é aceitar de forma, ou seja, se você for mal atendido, você tem todo o direito de reclamar. Aliás, aqui em Portugal tem uma coisa muito legal que é o livro de reclamações. Depois vão ler no Google sobre isso. Algo muito importante, pra vocês entenderem. Não é aceitar no sentido negativo. Ah, vou ter que aceitar, pronto, sou imigrante aqui. Não, não. É observar e aceitar que você não está em São Paulo, não está no Rio, não está em Nova York, você está em Portugal. E aqui tem o seu andamento, tem o seu tempo. Por exemplo, coisas pequenas que fazem a diferença. Os portugueses não gostam de juntar o WhatsApp de trabalho com família. Então, não manda o WhatsApp para as pessoas de forma aleatória. Não manda o WhatsApp depois da hora de trabalho. Se for coisa de trabalho, não manda às seis e meia. O cara não gosta. Temos que respeitar. É a forma como eles veem as coisas. Eu vejo, eu recebo, gente, eu acordo de manhã, entenda isso que eu vou dizer, não é uma crítica, é uma observação. Eu acordo de manhã e também a Ana da minha equipe fala, a gente acorda de manhã, eu no caso aqui em Portugal, e eu tenho às vezes dez, doze mensagens de pessoas que enviaram às duas da manhã a Portugal, às três da manhã a Portugal. A sorte que eu desligo o telefone. O que eu quero dizer com isso? Pô, ótimo, é trabalho, é trabalho, é negócio, é negócio. Eu fico feliz que eu tenho essa quantidade de pedidos. Mas, eu sou brasileiro e sei como as coisas funcionam. Mas isso pode ser um impacto negativo num brasileiro que chega aqui em Portugal, vê um anúncio, um anúncio de trabalho ou vê um serviço que quer contratar, por exemplo, sei lá, um pedreiro ou alguma coisa para a sua casa e manda para o cara mensagem às onze da noite. pega mal. Entende? Então, isso é cultural. São essas pequenas coisas que vocês quando chegarem têm que sacar. Então, o país tem o seu time, tem a sua forma de fazer as coisas. O serviço público é um pouquinho burocrático, mas funciona bem. Quando dão resposta é para resolver, resolvem. Ok? Isso é importante. Isso é importante. Tá bom? Item dois. Item três. Não menos importante do que todos esses. Que é, eu falo sempre, quando eu faço as sessões, agora mesmo fiz as sessões com os aposentados, eu falei sobre isso. A saúde pública em Portugal, a saúde pública geral é muito boa. Aliás, está classificada na Europa como uma das melhores e é referência, foi referência para muitos presidentes em países que queriam implementar um sistema parecido. Portugal foi referência na época. Tem falhas, tem muitas falhas. Uma delas é a questão das consultas. Ou seja, se você for para uma urgência chamada urgência e emergência no Brasil, seria pronto-socorro, você está muito doente, corre para o hospital, você vai ser aqui atendido e muito bem atendido. Funciona bem. Agora, se você for marcar uma consulta, é mais complicado. Porque demora mais. Às vezes, pode ter consulta, se não for muito de urgência, pode demorar três, quatro, cinco, seis meses. E isso é uma reclamação que os portugueses fazem que eu concordo com eles. Isso não é bom, isso não está certo. Como é que você pode, talvez, quando você chegar, isso é uma dica minha, não é? Que você tem que fazer. Talvez, se você chegar em Portugal, talvez seja importante você ter, pelo menos, durante seis meses, no mínimo, um seguro de saúde particular, um plano de saúde particular. para você, porque quando você chega, o emocional é muito forte, é muita coisa para fazer e você pode ficar doente. Eu fiquei doente. Normal. Ainda mais se chega no inverno. O cara que mora no Rio de Janeiro, chega aqui no inverno de Portugal, sai na rua, vento gelado na cara e tal. Normal. Então, não sei, pensem nesse assunto, tá? Quero deixar claro, o sistema funciona, tem falhas, mas, talvez, para quem está chegando, ficar muito nessa dependência, não seja legal. Tá bom? Não quer dizer que eu apoie ter o sistema privado, porque eu acho que, se o público funciona, não tem por que você ter privado, mas, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tá bom? Então, são essas minhas primeiras três dicas para vocês, que eu acho que são coisas mais importantes, para vocês refletirem, pensarem e agirem. E agora, também, quero que vocês coloquem questões aqui embaixo. E vocês já pensaram, que vocês já refletiram, como é que será quando chegar lá? E eu vou tentar responder essas questões. Tá bom? Se quiser falar comigo, qualquer questão também aqui em Portugal, também sobre imóveis, etc. Está aqui embaixo o contato da Ana, da minha equipe, e a gente conversa depois, tá? Até amanhã, pessoal. Um abraço. Valeu! Tchau! Tchau!